Bíblia, isso Bíblia, e a gente vai falar a respeito de Emmaus, né, havia dois homens, né, caminhando, né, e Jesus se aproxima deles, né, e escuta ali a conversa ali que eles estão tendo, e eles vai, né, e responde assim, né, com um tom assim, entristecido, assim, né, pra Jesus pergunta, né, ah, você não sabe o que que tá acontecendo, aí Jesus pergunta, mas porque vocês estão tristes, né, eles não reconheceram que era Jesus porque eles foram impedidos, né, de reconhecer que era Jesus, e eles vai falar, é, crucificaram, né, aquele a qual a gente achava que ia libertar, aquele a qual a gente achava que ia mudar a nossa vida, né, mas o que que eu percebo aqui, que esses dois homens, né, que ia ali, né, no caminho de Emmaus ali, né, ia pra Emmaus, eles esqueceram da promessa que ao terceiro dia o Senhor, ele ia ressuscitar, né, e é essa verdade também que a gente precisa ter, é isso que a gente precisa crer, eles esqueceram que ao terceiro dia o Senhor, ele ia ressuscitar, e eles estavam entristecidos com as coisas que tinham acontecido, mas é que o dali que aconteceu com Jesus, era necessário acontecer, para que se cumprisse a promessa, mas só que eles esqueceram daquilo. E aí, começa a lembrar das promessas com Deus, Ele já falou a respeito de você, já liberou sobre a sua vida.